Definimos algo como realidade quando esse algo é perceptível aos nossos olhos terrenos. Nossas mãos podem tocar, os nossos ouvidos conseguem ouvir de maneira audível e clara. Interessante é que quando alguém aceita Cristo como Senhor e Salvador, de maneira geral, essa pessoa não muda. Fisicamente ela permanece a mesma e na maioria dos casos não ouve nada e não tem nenhum tipo de visão clara ou aberta. Entretanto a Bíblia parece até contradizer tudo isso porque em 2 Coríntios 5,17, ela diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo novo se fez. Parece paradoxal, não é? Eu não vejo, não escuto, não toco a minha nova realidade, mas isso não quer dizer que ela não se renovou. Muito pelo contrário, quer dizer que a partir da minha confissão de salvação, por mais que a minha realidade externa permaneça aparentemente a mesma, eu posso gerar, de dentro para fora, uma realidade novinha em folha a partir de então. Como é que eu faço isso? Andando no mundo físico, com total convicção do que já ocorreu por dentro. Ou seja, meus pensamentos não são mais os mesmos, as minhas atitudes não são mais as mesmas. Agora eu estou em Cristo, e aquele que está em Cristo, nova criatura é. E uma nova, poderosa e linda realidade eu tenho à minha frente. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.